Olá, pessoal! Tudo bem? Bom, amores, no vídeo de hoje, né, a gente vai ter um papo muito sério aqui nesse canal que é quem nunca errou o tom de base, não é mesmo? Ou melhor, quem nunca viu uma base que achou que seria incrível pro seu tom de pele viu várias resenhas na internet, super gostou, mas aí na hora de comprar não tinha o seu tom e você ficou toda decepcionada e falou Poxa, eu não vou comprar porque eu não tenho o meu tom Então, gente, nossos problemas acabaram porque a Dalla Makeup lançou, gente, um produtinho que promete, né, acertar aí o tom da nossa base que é o Minha Cor Perfeita, o corretor de base da Dalla Makeup De marca baratinha, ela é a pioneira aí, né, vamos botar porque esse produto já existia numa outra marca mas a Dalla foi a primeira a trazer como marca baratinha e acessível pra gente Então, se você queria ver esse vídeo, queria saber um pouco mais sobre esse produto e goste das nossas resenhas aqui do canal Você já clica aí no gostei pra ajudar no nosso crescimento Te inscreva aqui abaixo se você é novo ou nova por aqui E me acompanhe nas redes sociais É tudo Letícia Rodrigues Blog Passa lá que eu tô te esperando Então, gente, bom, a Dalla, né, lançou esse produtinho aqui que é essa caixinha que é o famoso deles famoso porque está bombando nas redes sociais, né, gente? que é o corretor de base Minha Cor Perfeita que é um pigmento líquido E aí, o que é esse produto, né? Bom, gente, ele é um corretor literalmente de base Aqui na caixinha vem dois pigmentos eu vou mostrar no detalhe pra vocês um mais claro e um mais escuro que vai, né, supostamente acertar o tom da sua base Se ela tá um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos você vai lá, coloca um pouquinho do pigmento e ele vai atingir o seu tom de pele seja tanto pra clarear a base ou corretivo, enfim ou pra escurecer se você quiser aqui a gente também consegue E aí dentro da caixinha, gente vem dois produtinhos que eu confesso que quando eu tava vendo na internet eu achei que eles eram maiores mas eu gostei do tamanho que veio pelo contrário, achei até interessante veio uma quantidade suficiente pra usar, gente eu acho que por muito, muito, muito tempo E antes da gente falar mais sobre cada um o legal da marca Dalla Wake Up é que eles não testam os seus produtos em animais e esse produtinho aqui, ele é vegano então é muito legal, né, gente? Saber que a marca tem todo esse cuidado aí ao desenvolver um produto E aí, gente, a gente tem aqui, né? São pigmentos puros, tá? E vem 20ml em cada embalagem É como se fosse aquelas, né? Embalagens conta-gotas de remedinhos Mas eu achei os tamanhos e as quantidades boas Até porque, gente, isso aqui dura muito Sem mentira nenhuma Eu já testei duas vezes Uma antes, assim que eu comprei E a outra hoje, né? Na hora de eu preparar a maquiagem que eu gravei aí pra vocês E, gente, uma gotinha é o suficiente pra mudar já completamente o tom da sua base e acertar o tom Então eu acho que realmente rende muito e 20ml pra cada um está muito ok Falando de preço Os dois produtos vendem juntos dentro da caixinha, né? A caixinha já vem com eles E, em média, é R$29,90 que esse produto custa Ou seja Pelo menos foi o valor que eu paguei, né, gente? Mas eu vi na internet a média é essa mesmo E o legal é que cada um sai mais ou menos o quê? Por R$15 E aí, por R$15, você tem um produto que você vai usar a vida toda praticamente, né, gente? É realmente um custo-benefício muito incrível O mais escuro, que é o primeiro que eu vou mostrar pra vocês Ele tem um tom Ele não vem preto, tá? Ele é um tom de chocolate Vocês vão ver aí Que é como se fosse uma base pra pele negra Realmente ele vem na cor de base pra pele negra É perfeito assim Olha, é um tomzinho de chocolate Tá? É um conta-gotas Mas eu, sinceramente, não consegui usar como conta-gota direito, gente Porque ele fica muito aqui, ó Em volta E eu achei isso algo negativo, tá, gente? Que na hora de você colocar Como a abertura dele aqui é muito pequenininha E o pincel fica muito gordinho, cheio de produto Pra você colocar, você tem que ir com muito cuidado Pra ela não vazar Se você for muito rápido, o produto vai vazar pros lados E isso aí é algo que eu acho que poderia até melhorar A embalagem poderia ser um pouquinho mais larguinha Ou o conta-gotas um pouquinho mais fininho Pra evitar que isso acontecesse Ou até, de repente, se fosse de, né, apertar, sabe, aqueles... É conta-gotas, só que é outro formato, né? Aquele que você aperta, assim, o dosador, né? Que aí você poderia vir ali com uma gotinha Assim eu achei que se você for muito rápido Com muita sede ao pote Vai aí desperdizar produto, tá? E aí, como eu falei pra vocês Ele é um pigmento puro, 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 gente É bem escuro E ele, olha Tá vendo aqui? Uma gotinha já é o suficiente, realmente Eu vou aplicar aqui só pra vocês verem a cor dele Ó, ele é bem chocolate E eu achei ele bem grossinho, assim, consistente Não é grosso demais Nem é ralo demais Eu acho que veio na medida certa Então eu achei bem legal Agora vendo aqui o outro Que é o claro, né? O pigmento claro, diferente do mais escuro Ele é branco Branco, branco real Né? Então a gente tem aí Só um pouquinho dele Já vai começar a clarear A sua base também E ele, olha, gente Aqui o que eu falei pra vocês Ah, não vai dar pra ver porque é o branco Fui conceder ao pote e escorreu Como eu falei, isso não é legal Nenhuma das duas embalagens, né? E esse, ó Ele é bem brancão Tá vendo? Branco, branco mesmo O legal é que você pode corrigir Tanto a sua base quanto o seu corretivo Você pode clarear o seu corretivo Pra iluminar mais alguma região Da sua pele, né? Aqui embaixo das olheiras Que é normalmente onde a gente coloca mais Ou escurecer e usar como contorno Então você pode realmente aproveitar O produto pra várias coisas E isso é muito, muito legal Eu vou misturar até aqui Pra vocês verem, ó Como que vai clarear Eles se diluem muito bem Tanto pra mais claro Quanto pra mais escuro Mistura na base muito facilmente, ó Tá vendo? Eu misturei os dois Ele já mudou de tonalidade E é assim também na nossa base Se mistura muito facilmente E rapidinho você atinge o tom Ele não altera a textura da sua base Tanto na hora de você aplicar Quanto no resultado que ela entrega A base normalmente não altera Se a sua base é mate Ela vai continuar sendo mate Se a sua base for daquela que tem mais visto, né? Ela vai continuar desse jeito igualzinho Nada muda Então isso é muito legal Porque como eu falei Se você achar uma base que você gosta muito Mas você não encontra o seu tom Você vai lá, acerta E ela permanece naquele mesmo jeitinho Só que com um tom mais adequado Ao seu tipo de pele Agora vamos aí pras misturinhas E ver a aplicação das bases Usando esses corretores Vamos, amores Então vamos ao teste, não é mesmo? A nossa misturinha aqui Pra ver se realmente funciona E pra fazer essa mistura Eu separei aqui Um tom bem escuro que eu tenho E a mostrinha, tá, gente? Porque eu não tenho normalmente Um tom muito escuro E um tom muito claro É a L2 e a L15 da Ruby Rose E elas estão em tons Completamente diferentes da minha pele Pra gente poder usar Tanto o clareador Quanto o escurecedor E ver se realmente a gente consegue Atingir o tom, sabe? Da minha pele E eu vou aplicar metade de um lado Com uma E a outra metade do rosto Com a outra E aí a gente vê se realmente funcionou Pra fazer essa misturinha Eu peguei aqui um piros Porque a minha plaquinha Eu tentei Mas olha Vocês estão vendo toda a bagunça E aí não vai dar pra ver O que a gente tem que focar, né? Que é o tom Então vou começar aqui Com a L15 E aí pra gente ver A diferença de tons Eu vou aplicar aqui, ó Pra gente ver O quanto que ela vai clarear Obviamente esse tom Não está o tom da minha pele, né, gente? Dá pra ver nitidamente E aí eu vou misturar Com o clareador Como ela é a mais escura Eu vou botar um pouquinho Do clareador O branquinho Eu vou colocar, gente Uma única gotinha Esses pigmentos São bem concentrados E bem puros Então É um pouquinho Só que você coloca E você já consegue fazer A misturinha Eu já misturei E olha Já mudou bastante Eu vou aplicar aqui também O tom pra gente ver Olhem a diferença Do quanto que eu clareei Essa base Eu vou aplicar Eu não sei se eu clareei demais Eu acho que não Mas Vamos descobrir juntas Como, gente É a segunda vez Que eu estou usando esse produto Eu ainda não Assim Estou 100% ainda Estou meio que aprendendo com vocês É mais ou menos isso Mas Tudo bem Vou aplicar aqui com o Kabuki Né, gente Também, ó Pra facilitar Hoje eu não coloquei Nenhum primer Na pele Só pra vocês verem Que não altera nada Enfim, né Pronto Eu já apliquei Até que achei que Depois que eu apliquei Assim Eu não senti Tanta diferença Não Achei que ficou bom o tom Não ficou tão ruim, não Depois que ela Deu essa secadinha Sabe? Agora Aqui realmente A gente consegue perceber Nítido que mudou o tom Agora eu vou fazer O inverso, né Eu vou pegar uma clarinha E vou escurecer Essa clarinha que eu estou É a L2 Mostrar aqui pra vocês A diferença Que eu sinto assim É... Por exemplo A escura Ela tem um fundo rosado A L15 Então ela clareia Com um fundo rosado A L2 Eu vou mostrar aí pra vocês Ela tem um fundo Amarelado Então ela vai escurecer Olha Essa aqui é a L2 Essa aqui é a que eu clareiei Da L15 Ela tem um fundo rosado Essa aqui E a L2 Tem um fundo amarelado Então quando eu escurecer Ela também vai escurecer Pra um tom amarelado É óbvio que ninguém vai fazer Exatamente isso que eu estou fazendo, né De pegar uma base completamente Muito diferente Pra acertar o tom Você sempre vai pegar o fundo Que combina com o seu tom de pele O meu, por exemplo Seria o mais amarelado Eu teria mais tendência A pegar uma mais clarinha Ou mais escura Que tem o fundo amarelado Pra poder clarear ou escurecer Então você também tem que ter esse cuidado Na hora de usar esse tipo de produto Então, meus amores Na hora de escurecer Tem uma diferença Porque o pigmento escuro Ele é muito mais forte Que o pigmento branco Então, ó Eu tentei colocar Eu achei que ele escureceu demais Aqui Essa segunda cor, ó Ela Foi eu tentando escurecer E eu escureci demais Aí eu botei um pouquinho mais de base E voltei um pouco o tom E aí ficou um tom a mais, ó Aqui é a L2 Essa aqui é um tom a mais escurecida Esse tom dá pra minha pele Esse outro aqui, ó Que eu botei uma gota completa Ficou muito escuro Então a gente tem que tomar também Esse cuidado na hora de usar Por quê? O pigmento escuro, né Escurecer é muito mais fácil Do que o clarear Pelo que eu percebi entre os dois Ele é muito mais forte Então, meia gota, assim Já faz o efeito É mais ou menos isso Mas vamos usar aqui Desse outro lado Este tom Para ver como ficou Bom, amores Finalizei a aplicação E como vocês podem ver Acabou que eu fiquei Num tom realmente muito parecido Entre os dois Mas esse lado aqui Que eu usei a base mais clara Eu escureci E como eu falei pra vocês Ela tinha um tom amarelado E a minha pele Tem fundo amarelado Então, obviamente Ele combina melhor Com o meu tom de pele Do que o tom rosado Mas se vocês olharem assim Rapidamente Vocês não percebem nem Essa diferença, né? Principalmente aqui também tem a luz Mas pessoalmente Também não dá pra notar Essa diferença, tá? Se você for fazer De uma base só Obviamente essa diferença Não vai acontecer Só te aconselho A usar sempre uma quantidade Que seja condizente Com o que você usa normalmente Não faz pouquinho E depois tentar achar O mesmo tom Porque você não vai conseguir achar É difícil Então, tente fazer Apenas uma vez Uma quantidade que já dê Pra toda a aplicação Da sua base Ali naquela, né? Naquela maquiagem Fazer pouquinho E depois precisar fazer mais Você não atinge o tom Mas aqui, ó Até que Deu Deu e eu gostei bastante É assim, gente Que aplica esse produto Muito, muito legal Eu usei os dois aí Eu gostei bastante mesmo E aqui, ó As bases secas, ó Vocês verem aí Quanto que a gente consegue mudar, né? Realmente os tons da base É realmente muito legal Esse produto Agora vamos terminar essa parte, né, gente? Vamos pular que já deu Então, amores Como vocês viram aí, né, gente? É realmente um produto muito legal Que super funciona E também é muito válido, gente Pra algumas épocas do ano Por exemplo Você tá no inverno Nossa tendência na pele É ficar um pouquinho mais clara A nossa pele, né? Mais pálida Principalmente eu Que sou branca e ela assim Fica mais pálida mesmo Então Eu posso clarear um pouquinho Mais a minha base Ou no verão Se eu pegar um pouquinho de sol Eu posso ir lá Dar uma escurecidinha E acertar o tom Então é muito legal Porque você para De ter que gastar Com tantos produtos Tendo um só Além disso O maquiador Vai super amar isso aqui Isso aqui é a solução Né? Porque o maquiador Às vezes vai maquiar Num lugar Tem que levar Um monte de bases Assim ele pode Selecionar os tons Mais usáveis E aí É aumentar um pouquinho Mais um tom Ou diminuir um pouquinho E atingir o tom Da cliente Ou até mesmo Né gente Para clientes Que tem um tom Realmente diferente Na pele Você atender Ela melhor Né? Então isso tudo É muito legal Sinceramente Eu acho que a Dalla Veio inovando muito Inclusive ela Está com vários Lançamentos incríveis Eu acho que Está demais mesmo Dalla Vocês estão de parabéns Aí a marca Está muito legal Trazendo super novidades É uma pena Que aqui no Rio Eu não acho Em tantos lugares No centro da cidade Por exemplo Que é um lugar Que tem muita maquiagem Que a gente quase Não encontra Dalla Makeup Então sugestão É ir para a marca Procurar alguma lojinha Não sei se funciona Dessa forma Mas poderia ter Em mais lojas Porque esses produtos Principalmente esse aqui A gente está Muito, muito legal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa resenha Desse vídeo E se você gostou Desses produtinhos Aí gente Tu já clica No gostei Para ajudar No crescimento Desse canal Tá? Te inscreva aqui abaixo Se você é novo Ou nova por aqui Muito obrigada Por ter assistido Esse vídeo Fiquem com Deus Um beijo enorme E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau